Alô vocês! Estou de volta aqui na Casa Belém Maremança, no grande feirão de tanquinhos. Semana do tanquinho. Casa Belém Maremança, você vai encontrar a economia para a cidade. Vamos lá olhar. Tanquinho Vank de 4 kg. Esse aqui é ideal para estudante que mora fora, né? 4 kg de capacidade. Vamos conferir aqui. Esse aqui é o Vank de 10 kg, né? Veja só o diferencial desse tanquinho. Aqui você coloca o sabão em pó, sabão líquido, amaciante e o melhor de todos. Você escolhe para onde a água vai correr, né? Para o sabão em pó, ou para o amaciante, ou para o sabão líquido. Para poder dissolver melhor na hora da lavagem. E esse aqui, como vocês já conhecem, é o tanquinho Arno Intense de 10 kg, campeão de vendas, né? Chegou também em nossos depósitos aí. Uma grande promoção. E a maior novidade de todas é a nova linha Color Mark de tanquinho super capacidade, né? Esse aqui é o de 12 kg. Muito mais praticidade, muito mais eficiência, né? Eu recomendo esse tanquinho para vocês. Veja só aqui, ó, a capacidade dele. Lá, você está vendo o nível de água. De acordo com o nível de água que você usar aqui, vai usar também o nível de sabão aqui, ó. Então, bem fácil de usar. E para fechar com chave de ouro, está aqui a Color Mark de 13 kg, né? Ideal para lavar edredom, como diz aqui, ó, turbo edredom. O sistema de saída de água também, ó. É na mão. Quem controla é você, ó. E o melhor de todos, venha ver aqui a capacidade desse tanquinho, ó. 13 kg, isso mesmo. A capacidade desse tanquinho, ela lava 26 toalhas de uma vez só em uma lavagem. E o melhor de todos, com a economia de 0,09, né? Ela é letra A na economia. Então, essas 26 toalhas de uma vez só, você lava com, mais ou menos aí, transformando 0,09 kg de energia, 10 centavos na lavagem. Já pensou você fazer 10 lavagens nessa máquina, nesse tanquinho da Color Mark, e gastar apenas 1 real de energia? Então, é isso aí. Você só encontra essas praticidades, economia e preços baixos aqui na Casa Belo e Maremança. É de casa! É da gente!